E aí galerinha, retornando aí para a nossa terceira videoaula do projeto Moinho de Software Aí, continuando com o nosso projetinho do mosquito, né? Da mosquita Então o que que tá acontecendo aí, ó? Nosso mosquito tá dando um walker agora aí, né? Ele vai pra frente, vai pra trás, mas ele não vira, né? Então vamos resolver primeiro esse problema, fazer ele virar Quando ele estiver indo na direção, tá sempre andando pra frente E não dando um walker Vamos alterar isso no código, certo? Então até então nós fizemos aqui o código pra quando dá um clique nele, ele cair Ele não tá mais caindo, não tá mais caindo por quê? Porque agora eu defini aqui no update, o update acontece o tempo todo, né? Pra ele ir pra frente, pra trás aqui, seguindo essa matemática do seno Aí a gente vai fazer uma alteração pequenininha, que quando clicar ele vai cair, beleza? Então primeiro de tudo, a gente vai precisar Tá verificando aqui, ó Quais são os limites dele? Até onde ele vai, certo? Eu vou aproveitar já pra dar uma função bem simplesinha pra vocês aqui, ó Vou mandar dar um print x na tela, certo? Beleza? Ele vai printar o x aí Esse x, onde é que ele vai aparecer? É o x é a posição dele pra onde ele tá indo Ele tá se movendo no eixo x, correto? Vamos ver até onde ele vai, ó Aqui mostra esse valor, ó Então ele chega ali até menos 4.9 e até mais 4.9 Na verdade ele chega ali até 5, né? Porque ali é muito rápido Não tem como perceber ali, correto? Então eu vou fazer uma alteração nesse script bem pequenininho aqui, ó Você vê que quando ele chega pra esse lado aqui É menos 4.9 Pra esse lado aqui É mais 4.9, correto? Então eu vou fazer aqui um Um if Bem rapidinho aqui, tá? Então if x For menor do que 4.95 Certo? Quer dizer que ele tá chegando bem pertinho desse lado aqui Eu vou fazer ele virar Então Transform Lembra que eu comentei Que transform muda a posição Também modifica aqui a escala LocalScale New Vector 3 Pode ser vetor 3 mesmo, certo? E aí eu vou definir aqui o tamanho dele Qual que é o tamanho desse meu objeto? Qual que é o tamanho dele atual aqui na escala? É tudo 1, 1, 1, né? Então 1 é o x Esse outro 1 aqui é o y E também tem 1 que ele é um cubo, né? Então visualizando ele aqui, ó A gente vai ver que ele é um cubo Visualizando o tridimensional Na verdade o z dele pode ser bem fininho Pode ser 0.1 Certo? É até melhor pra gente aí Então eu vou definir aqui Menos 1 1 pro y E 0.01 Pode ser bem fininho mesmo o y dele O que vai acontecer com esse menos 1 aqui, ó Quando eu definir a escala aqui no eixo x dele como menos 1 Olha o que que acontece Menos 1 Ah, ele vira, certo? Então 1 ele tá pra um lado Menos 1 pro outro Ok? Então se ele tiver chegando bem pra esse lado Ele vira pra lá Correto? E se ele tiver bem pra lá x for maior do que 4.95 Eu vou definir aqui Vou até copiar Essa linha aqui Só que ao invés de menos Agora vai ser 1 Ok? Então beleza Vamos mandar executar isso aqui agora E agora Ele vai parar de dar o moonwalker Ou continuar dando moonwalker Ver que ele tá virando e desvirando ali, né? Vamos ver o que aconteceu ali com ele Ah, certo Aqui é negativo Faltou verificar isso Agora vamos lá Agora sim Agora sim Será? Vamos ver Beleza Tá indo pra frente E Virou Vai pro outro lado Ok Agora ele parou Ele dá o moonwalker Ele tá indo na sua direção correta Legal? Agora o que que a gente vai resolver Quando clica nele Ele não tá mais caindo, né? Eu acerto ele, ó Agora acerto Ele fica vermelhinho Mas não cai Eu quero que ele Quando acertar ele Eu quero que ele caia Como é que eu vou resolver isso? Como que eu posso resolver isso? Ele só tá Deixando de cair Porque ele tá executando isso aqui Dentro desse update Então eu preciso colocar isso aqui Dentro de uma condição Uma condição qualquer aqui Eu posso testar aqui Um if b De um booleano Certo? Se b for verdadeiro Se b for verdadeiro Ele vai executar isso aqui Se não Ele não vai executar isso aqui Então Eu preciso primeiro Declarar Boo B Igual True Certo? E aí Aqui, ó Se eu clicar nele Que é essa função OnMouseOver B Vira False Ok? Vamos voltar lá pro Código Vamos dar um play Ok Agora Vou dar um clique nele E Ele cai Certo? Beleza Agora O que que tá faltando Só pra gente aqui? Só tá faltando Agora a gente Colocar várias instâncias Desse objeto aí Vou colocar Dois Por enquanto, tá? Vou copiar E vou colar Ele aqui mesmo Certo? Só que o que que vai acontecer? Tem dois Dois mosquitos aí Certo? Só que eu só tô vendo um O que que tá acontecendo? Olha lá Matei um Continuo o outro Eles estão sobrepostos Tá um Em cima do outro Isso Por quê? Porque aqui no código Tá definido Esses valores aqui Ó O ômega x E o ômega y Certo? Que é Essa amplitude Que ele vai Já tá Pré-definida Eu vou alterar Isso aqui Pra gerar Aleatoriamente Então ômega x Vai deixar De ser um valor fixo Eu posso até tirar aqui Ômega x Tá um 1.0f Vai ser só ômega x Ômega x vai receber Um valor variável Certo? Vai receber um valor Randômico Então vai ser Randômico 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 E aí eu vou definir aqui 0.5 Até 3.0 Tudo f aqui Tá? Então ele vai Vai ter um valor variável De 0.5 Até 3.0 E vamos fazer o mesmo Aí pra Ômega y Ômega y Que ali Tá marcado Como 3 Né? Vamos Alterar Aqui também Ômega y Vamos definir aqui De 1.5 Até 4 Certo? Agora já tem Valores Randômicos Como são valores Randômicos Ele também vai ter Posições Diferentes Aí no cálculo Se eu der um Play agora Tenho 2 Mosquitas ali Elas até podem Começar no mesmo Lugar Mas vão Cada um Pra um Pra um lado Cada um De um Um jeito aí Só que eu ainda Tenho um outro Probleminha aí Que Os 2 mosquitos São do mesmo Tamanho Eles são Do mesmo Tamanho Mas eu quero Um maior E outro menor Então aqui na escala Ele tá como um Certo? Como que eu posso Fazer isso? Eu posso Criar também Aqui uma variável Fluid Tamanho Tamanho Certo? E posso Fazer um range Aqui pra ele Também Tamanho Igual Randal Ponto Range E aí eu posso Definir E aí eu posso definir Aqui um intervalo Pra ele Aqui Tá com 1 Então vai ser De 0.3f Até 1.5 Por exemplo Certo? Então ele vai poder Variar dentro Desse tamanho Aqui E aqui Ao invés de 1 Eu vou Substituir todos Esses 1 Aí por Tamanho Ok? Vou até copiar Não esquece a vírgula Todos esses 1 Aqui Vai virar Tamanho Ok Agora eu vou ter Com tamanhos Distintos Beleza? Olha lá Agora já estão com Tamanho distinto Ficou até pequenininho Demais, né? Pequenininho assim É bem difícil De pegar, né? Certo? Se achar muito difícil Dá pra aumentar Aqui, ó O range dele Ao invés de dizer De ser 0.3f Pode ser 0.7 Nunca vai ser Muito pequeno Muito difícil De pegar Vamos lá Dar o play E aí, ó Já apareceu Um grandão Outro Menorzinho ali Mas suficiente Ok? E agora Como é que eu vou fazer Isso aqui Agora o que eu vou fazer Aqui? Para Basta colocar um monte Aqui Então eu copio Ctrl C, Ctrl V Tem oito Dez Vamos copiar todos aqui Beleza Tenho 20 mosquitos Agora Vou dar o play Eu só tenho que matar Esses mosquitos Todos aí Todos aí Em 30 segundos Como que eu faço Isso? Como que eu faço Isso? Vamos voltar lá Para o código Eu vou definir Aqui um tempo Vou chamar aqui Também de Floor de tempo Vou chamar aqui De igual Começar com 30 segundos Ok? Então o tempo Vai ser 30 segundos Aqui no update Eu vou colocar aqui Tempo Menos igual Time Ponto Delta Time Ok? Aqui eu vou marcar aqui Print Tempo Então o tempo Vai estar correndo ali Vai jogar ali embaixo E vou verificar aqui Se Tempo For menor Ou igual a zero Ele vai mostrar Para mim A seguinte mensagem Print Tempo Esgotado Vamos Dar o play Agora E ver o que acontece Agora já tem aí Um monte de mosquito Rodando aí na tela Certo? E aqui o tempo Está correndo 28 27 26 Eu tenho que matar Tentar matar Quase todos aqui Certo? Tentar matar os mosquitos Tudo aqui Se eu não der conta Provavelmente Não vou dar conta Mas eu não Implementei nada Para falar que Ganhamos ou que Perdemos A única coisa Que vai aparecer aqui É o tempo esgotado Mas isso aí Não quer dizer Muita coisa Nas próximas Video-aulas Vamos implementar Tempo esgotado O jogo não para Vamos implementar Um game over O cara perdeu Ou você venceu E vai para um outro jogo Certo? Vai para uma Próxima fase Uma nova cena Certo pessoal? Então aí Com essas três primeiras Video-aulas Acho que já é possível Fazer esse joguinho Bem simples Bem simples mesmo E com o que você já aprendeu Acredito que você já vai conseguir Talvez melhorar Esse jogo Que pode colocar Um cenário de fundo Mais luz Alguma coisa Usa aí Sua criatividade E qualquer dúvida Comenta aí embaixo Ok pessoal? Então beleza Até a próxima videoaula Onde a gente vai estar Mexendo aí Com a cena inicial Para começar o jogo E final ali Para game over Ou você vencer Ou mudar de fase E por aí vai Valeu pessoal? Então até mais aí Tchau Tchau